Que eles não deixem de se amar Que cada gay com orgulho saiba se valorizar Que cada pessoa independente de cor, orientação, possa sempre respeitar Que o nosso amor possa eles todos curar E que a autodefesa nunca venha a falhar Sociedade armada, configurada e consolidada Nos modos que se apresentam, nunca estiveram preparada Perpetada de forma inconsciente pra sermos maltratada Não temos espaço pra nossa imagem porque somos apontada Ao se tratar de gêneros, ela foi sempre incisiva Não nos deixa opções e nunca foi inclusiva Sociedade tem voz, cês tão sempre na ativa Pra transfobia ser uma espécie de repulsa coletiva Homofobia manifestada também pelo meu desagrado Repugnância mais imunda desses bandes desgraçados Ameaça minha liberdade de querer e vir Temos que ficar em casa encurralados sem poder sair Basta aparecer sinais que evidenciam a transgenidade Pra que a resposta seja negativa pela sociedade Entre nós limitação é sempre a imposição Começando por berços de famílias, preconceito por pais e irmãos É interessante como uma coisa leva a outra Devido às constantes agressões nunca nem vai ser pouca Mas sem pensar no mal, só agora vou dizer o que é bem Pra aumentar a conscientização, pra eles enxergarem além Estejam disponíveis pra expressar Apoia minha gente, acolhendo e cuidando Porque só muda a mesma semente Sangrama igual, portanto estejam confortáveis Ao nosso lado saberemos respeitar e seremos amáveis Na educação, na saúde e também nos empregos Tornar pra nós disponíveis sem gritarem Olha que meigo Adotar política de tolerância zero perante ato mais feio E pros que não gostam por cês, meu maior dedo do meio Não temo nada a perder, então já tamo no lucro Autodefesa, resistência e não me diz o que eu luto A nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade Matar pelo respeito, sangrar por igualdade Não temo nada a perder, então já tamo no lucro Autodefesa, resistência e não me diz o que eu luto A nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade Matar pelo respeito, sangrar por igualdade A lei permite que eu revide na mesma proporção Com a mesma força eu devolvo a recebida agressão Mas na prática retira todo o meu direito Deixando livros que matam e atacam por preconceito Bolsonaro na TV agrediu Preta Gil Neonazistas na Paulista apoiam a atitude hostil E oprimido onde está? Com medo eu imagino Enquanto a direita ataca negros, gays também nordestinos Basta a ré chegar da hora de se unir pra lutar Família rap nacional aqui com a VGMA São Paulo, Rio e Goiânia unidos contra toda opressão Sempre ao lado oprimido contra a exploração Seja na mídia, na bíblia o medo que impõe burguesia Nos libertamos das algemas, da ilusão, da covardia Não tememos a própria morte, eu vou dizer aí porque Somos um perigo pra sociedade por não ter nada a perder Não temos nada a perder, então já tamo no lucro Autodefesa, resistência e nome disso que eu luto A nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade Mata pelo respeito, sangrar por igualdade Não temos nada a perder, então já tamo no lucro Autodefesa, resistência e nome disso que eu luto Nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade Mata pelo respeito, sangrar por igualdade 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 Mata pelo respeito, sangrar por igualdade